Vamos lá, pedalzinho com o Super Gonçalo hoje, vai levar a gente para algumas trilhas aqui em Samartin, vamos ver, saindo da Adventure, excelente! Olha só quem encontrou a gente na estrada, um bom dia! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, 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 vamos lá! Eu vengo, eu vengo, eu vengo Eu vengo dalla luna que o céu vi atravessa E trovo inopportuna a paura por uma cultura diversa Eu vengo, eu vengo, eu vengo 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 Eu não sou sano, eu não sou paz, eu não sou vero, eu não sou...